Bom dia! Sim, se Deus quiser! Se Deus quiser, realizaremos o que desejamos, planejamos e buscamos. Se Deus quiser, acontecerá o que esperamos e pelo qual nos empenhamos. Se Deus quiser, usaremos a roupa que gostamos. Se Deus quiser, celebraremos nossos 60, 80, 90 anos. Se Deus quiser, efetivaremos nossos planos. Se Deus quiser, seguiremos o roteiro que o GPS, com precisão e pretensão, traçou. Se Deus quiser, participaremos da reunião que alguém convocou. Se Deus quiser, comeremos as delícias que uma pessoa anônima ou querida nos preparou. Se Deus quiser, escreveremos o livro que a nossa imaginação criou. Se Deus quiser, acordaremos cedo, dormiremos tarde, chegaremos à hora ou depois dela apareceremos. Se Deus quiser, trabalharemos, descansaremos, festejaremos. Se Deus quiser, abraçaremos, beijaremos. Se Deus quiser, compraremos, venderemos, doaremos. Se Deus quiser, viajaremos, ficaremos, iremos, voltaremos, subiremos, desceremos, ganharemos, perderemos. Se Deus quiser, elegeremos, impediremos. Se Deus quiser, atuaremos, venceremos. Se Deus quiser, o que nos cabe, faremos. Se Deus quiser, principiaremos, terminaremos, aplaudiremos, aplaudir-nos a um. Se Deus quiser, estudaremos, passaremos, participaremos da sessão de fotos da nossa turma, teremos o álbum na nossa mão. Se Deus quiser, amaremos, filhos nos nascerão. Se Deus quiser, conheceremos a dor ou explodiremos de alegria. Se Deus quiser, desistiremos ou prosseguiremos na porfia. Se Deus quiser, daqui a pouco diremos, bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo, então lhe digo, porque Deus assim quis, bom dia!